Música São sonhos que dormem em seu coração tão jovem E em sonhos tão jovens o meu coração dorme Música Sinto o silêncio, escute o meu peito marcar os teus passos Aflitos que querem ser livres Teu pensamento se perde no tempo do vento atrasado Que volta ao seu destino Você consegue sentir Venha, não pare São sonhos que dormem em seu coração tão jovem E em sonhos tão jovens o meu coração dorme Tire a tensão da corda e venha pular comigo Mais vale a vida solta Mais do que te move essa nuvem roxa Ferida pelo atrito do teu instinto Com seu destino Que não é ser minha Você consegue sentir Venha, não pare São sonhos que dormem em seu coração tão jovem E em sonhos tão jovem E em sonhos tão jovens o meu coração dorme São sonhos que dormem em seu coração tão jovem São sonhos que dormem em seu coração tão jovem E em sonhos tão jovens o meu coração São son sonhos que dormem em seu coração tão jovem E em sonhos tão jovem em seu coração tão jovem E em sonhos tão jovem o meu coração dorme